Então sai, sai, sai da minha frente A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Saia, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bum, bum, balançou Bateu, bum, bum, balançou Bateu, fudeu, bateu, fudeu Bateu, fudeu, bateu, fudeu Bora, J.R.C.D. Seu peitado do sucesso A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já, já plantaram nós O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente O chão do trabalho não anda diferente Hoje eu vou dar trabalho não anda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho não anda diferente E aí bateu Bateu, bum, bum, balançou Bum, bum, bateu, bum, bum, balançou Bum, bum, bateu, fudeu Bateu, fudeu, bateu, fudeu, bateu, fudeu Lais Araújo, respeita sua pataí Mais uma do melhor repertório do momento Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai botar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai botar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai botar alguém pra dizer que te ama Meu joelho tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito nochmal temẹ Mas vai botar você Voilà pra dizer que te ama Erika que me batta dele E agora num conflitação Meu joelho tendo nós Meinver desse navio O quê eighteen çok Eu não sei se sentir de novo Eu não sei hoje Eu não sei se sentir de novo Eu não sei får Eu não sei apenas Mas vai ver que era Me deixa destroyed Eu nem sei lá No буду Meender mulher E quem é que essa moça aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Vou sair entrando pela casa Cadê ela? Mentira Eu vou bebendo, bebendo, bebendo Ouvindo Disco da Marília Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Vou sair entrando pela casa Cadê ela? Mentira Eu vou bebendo, bebendo Bebendo ouviu Disco da Marília E quem é que essa moça aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dele e voltar na cara dela Vou sair entrando pela casa, cadê ela? Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvido disco Eu vou bater na porta dele e voltar na cara dela Vou sair entrando pela casa, cadê ela? Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvido disco Eu vou bater na porta dele e voltar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvido disco da Maria Mentira, eu vou bater na porta dela Mentira, eu vou bater na porta dele e voltar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Mentira, eu vou beber, beber, beber ouvido disco da Maria Campeão, eu vou bater em rua Quando eu botar na porta dele e voltar na cara dela Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha é o verdadeiro futeiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Gógem firme, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Então vem com o quebra, eu criei Senta, 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 senta Vai, ai droga Senta, 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 senta Vai Vem novinha, não se apega, toma Toma na pepeca Vem novinha, não se apega Toma, toma na pepeca Lays Araújo Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha é o verdadeiro futeiro E vamos pra gaiola Que tá tudo bom Gógem firme, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Também quem quer do Rio de Janeiro Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Sai, ai droga Vem novinha, não se apega Toma, toma na pepeca Vem novinha, não se apega Toma, toma na pepeca Faltou dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso que é relação Ele toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ele bebe sou eu quem dirijo Espero ele no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escala Nutella Com quem para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escala Nutella Com quem para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Alô, Diego, divulgações Alô, Diego, divulgações Um chorado de flecheiras Faltou dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Aqui é parceria Isso que é relação Ele toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ele bebe sou eu quem dirijo Espero ele no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escala Nutella Com quem para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escala Nutella Com quem para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escala Nutella Com quem para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Também xinga e sempre volta Sabe se escala Nutella Com quem para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Pra voltar, superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser Soprou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-gadrão É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-gadrão E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Se você quiser Soprou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-gadrão É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo De um ex-gadrão É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-gadrão É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-gadrão Bora, Tiago Só oi, tchau Só oi, tchau Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo Vigio seu sonho, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser piscada do seu olhar Me precisa apagar Peço a toalha Pra quando você sair do banho Vou ser a tobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Vou ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo um deboche Para as recalcadas E se mexer tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra toda Na hora de começar Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo um deboche Para as recalcadas E se mexer tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra toda Vem assim ó E sentando na sequência Clica na sequência Desce na sequência Vai É muita malé 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 t have Super drive do sucesso Hoje ela tá um nojo, toda descarada Fazendo deboche para as recolcadas Se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar Hoje ela tá um nojo, toda descarada Fazendo deboche para as recolcadas Se mexer tu vai tomar, nem tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar Sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Fica na sequência, desce na sequência É muita malemolência Malemolência É muita malemolência 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 Vou Lays Araújo Despeita Vai ter taxinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão tá ligado na beira da piscina O Cris e Jata Lauta da Carmina surasqueira Todo dia da semana pra nós é ffechoantos Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lá, tá da carne na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é, é assim Din 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 A galera deve dançar escutando esse som Din 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 A galera deve dançar escutando, vai Din 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 A galera deve dançar escutando esse som A galera bebe dança, vai escutando esse som Vai ter caixinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão tá ligado na beira da piscina O brinco está na palma, a palma, a carlinha, a churrasqueira Todo dia é na semana, pra nós é sexta-feira Vai ter caixinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão tá ligado na beira da piscina O brinco está na palma, a carne na churrasqueira Todo dia é na semana, pra nós é sexta-feira Din-din-din-don-don A galera bebe dança, escutando esse som Din-din-din-don-don Din-din-din-don-don A galera bebe dança, vai Din, 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 don, don, din, din, don, don, don A galera bebe dança escutando esse som Din, 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 don, don, don A galera bebe dança escutando esse som É puxão, chão Respeita esse repertório, hein? Traz para o show Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou o Kevin com você, hoje quero mais Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai A mãe quis perder demais sua filha E virou controle sem filha Pra que fui maltratar a menina E hoje de manhã eu quero ver Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Descendo, vai Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai Vai descendo, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Bora, MS, divulgações Tamo junto Faz barato, jovem Ela é da tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou o Kevin com gostoso e quero mais Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai, vai Vai, novinha, vai Vai, descendo Vai, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai A mãe quis perder demais sua filha E virou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de manhã ela quer beber Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Vai, descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Vai, descendo Descendo Vai, rebola pro pai Novinha, vai Desce, vai Ô pessoal, e essa vai pra um vaqueiro, amigo Eu acho que não, não dá pra segurar a dor do meu coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava, falei da tensão Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu casalo de nome trovão, meu laço me esporte, meu velho jitão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da paciente, rodaste e viola, no vaso e esporo, meus amigos aqueiro Saudade daqui, antiga viola e do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome trovão, meu laço e me esporo, meu velho jitão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Saudade da paciente, rodaste e viola, no vaso e esporo, meus amigos aqueiros Saudade da minha antiga viola e do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, não aceito, não Só me lhe lembra, não aceito, 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 não ace Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Eu só sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada Que tá desesperada Nunca pra me encontrar Então deve vem me procurar Deve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada Que tá desesperada Nunca pra me encontrar Então deve vem me procurar 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 Atualizou 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 É Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Eu não quero pra mim e acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Posso brincar com o seu amorzinho Ser amante pra mim e acabou Já gostei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Eu não quero pra mim e acabou É, eu não quero nem mais um beijo Pode ficar com o seu amorzinho Pode ficar com o seu amorzinho Só me quer que eu sou biscoitinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quero me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Traz araújo Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu, se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puja outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar juntos essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir Então chama outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, eu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Mães, roupa, brada, já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Mães, roupa, brada, já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Mais Araújo Mais Araújo Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Nosso amor não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela soma Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela soma Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela soma Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela soma Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Nananine vem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela soma Cê quer ver eu trair meu bem? Igual ela soa Cê quer ver eu trair meu bem Igual ela soa Igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem Igual ela soa Igual você tem cê Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Joga pra cima, vem! Uhul! Isso é 30, isso que tá bom Gritar o palenzinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Olha, fica no talentinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Olha, fica no talentinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Fica no talentinho Desce de ladinho Flexiona a ponta Vai no solinho, vem! Uhul! Lá, Zaraújo! Vê! As ovinhas da gaiola Tô na onda embrasada O criadão da bregadeira Que pouco grave dá quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem crazy Bregadeira do momento Virou foi rave! Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Isso é tripe, som de tabuleiro Quica no palenzinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Quica no talentinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Fica no talentinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Fica no talentinho Desce de ladinho Flexiona a ponta ao som desse pontinho Vai no solinho, bora, Hulk Vai, Zarauso Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se dentro de nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para te dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para te dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Se ela é Zarauso Nem não diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se dentro de nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí